A coqueluche é uma doença transmitida por uma bactéria e o principal sintoma é a tosse. Isso faz com que ela seja confundida com outras enfermidades como a gripe. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a coqueluche é uma das dez maiores causas da mortalidade infantil. E é por isso que o Ministério da Saúde está disponibilizando a vacina pelo Sistema Único de Saúde. A vacina deve ser aplicada em gestantes em até 20 dias antes do parto. E também em profissionais de saúde que trabalham em UTIs neonatais ou maternidades. Nos últimos tempos, houve um aumento significativo no número de casos de morte por coqueluche em todo o mundo. Principalmente na faixa etária de seis meses de idade. No Brasil, foram 98 casos de morte somente este ano. Em 2013, foram 568 diagnósticos de coqueluche e 110 mortes. O Ministério da Saúde preconizou uma vacina especial para as nossas gestantes, que é a DPT-A celular. Ela é específica só para as gestantes. Mesmo que as gestantes tenham aquele calendário vacinal todo constituído, ela precisa estar tomando essa vacina porque confere uma proteção maior durante o período da gravidez. A gente sabe que a coqueluche é uma doença muito severa. Se acometer as gestantes durante o período da gravidez, ocorrem várias situações. De aborto até má formação fetal. Agora essa doença vem aumentando, não só no Brasil, como no mundo todo. Até foi por conta disso que o Ministério da Saúde tomou essa precaução, não é mesmo, Tatiana? Isso, o que a gente pede é para as gestantes estarem aderindo. Porque quanto mais elas aderirem à campanha, a gente vai ter uma diminuição dos casos. A vacina foi feita como prova preventiva. Então a gente sabe que hoje a gente tem a poliomielite já e outras doenças erradicadas nacionalmente através das vacinas, né? E essa vacina foi feita para as gestantes de 27 a 36 semanas. Então dentro desse prazo a gente pode estar fazendo a vacinação nas gestantes. E há também uma possibilidade de se fazer essa vacina até 20 dias antes do parto. Agora ela está disponível em todas as unidades de saúde? Sim, em todas as nove unidades de saúde, né? Estão disponibilizadas essa vacina. A gente pede para as pessoas que moram no sítio, quando vier fazer seu pré-natal, já fazer essa vacina, não vá embora antes de fazer essa vacina, que é muito importante. Então é isso mesmo. Evite aí qualquer problema já no final da gestação. E evite também qualquer problema após o nascimento do seu bebê. Faça aí essa vacina da Coqueluche e previna-se contra a doença.